Fala aí galera aqui é o Ninho e hoje eu vou mostrar onde tem todos os estilos de combate aqui a One Piece Game Primeiro para conseguir Black Flag vocês vão precisar vir aqui Vocês podem vir por aqui ó Daí você vem bem nos cantinhos Só um pulinho você já vem aqui Outro pulinho Não é de muita energia Outro pulinho Outro pulinho E o Sanji ele vai estar te vendendo o Black Flag Por Por 500 mil de Beli Então já vamos para o próximo que é o Arlong Vamos em aqui para o Arlong Ah pega o seu rastreador de Ilha aqui tá Daí onde é que é o do Arlong mesmo Parte Arlong Ele tá pra lá atrás Então galera Galera já vão vir aqui pessoal A gente já vai direto aqui no Sanji E ali ó E ali ó O Arlong Park Muito top Vamos galerinha Daí você pode fazer o que você pode colocar um barco aí voando Eu vou voando como eu tenho a pica-pica no mim Vamos esperar ficar no máximo Então galera Então galera Já vamos ir lá pro Arlong Park Que eu vou te mostrar onde você consegue A do Arlong Você vai vir aqui E vai vir conversar com esse cara O Fishman Ou seja Ou seja o pescador Daí você quer perder o Fishman Karate Por 600 mil Sim Daí tudo bem E você ganha O Karate de pescador Já vou aprender aqui E aqui o Karate de pescador É muito legal os ataques dele E pra vocês conseguirem O O elétrico Que é muito o que as pessoas querem As pessoas querem muito esse elétrico Gente É meio difícil conseguir o elétrico Você vai ter que vir aqui em Skypia Skypia ainda mostra No seu lockpull Daí você vai em Skypia Como ela tá lá na frente Vai apontar lá pra cima Daí quando tiver totalmente pra cima Você vai olhar pra cima E vai ter umas duvens Parecidas com o Skypia Depois Se você ir ali Iniciar onde tem aquela estrela Você vai vir ali Cuidado com aqueles caras Você vai vir aqui Vim aqui Depois virar A direita Daí você vai achar A cenoura Não sei porque ela tá aqui em Skypia E ela vai te vender por 550 Beli Daí se você vier por aquele lado Você tem que tomar cuidado Muito com o Enel Se ele estiver pulando O Enel é porque ele já foi atacado Então Ele vai provavelmente te matar Então você vai ter que sair Vazado daqui Você vai vir E vai À esquerda E você vai encontrar a cenoura Então é isso Espero que vocês ten gostado E tchau 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 Tchau